Qual a mensagem que gostaria de deixar ao autor do Politiquices, David Batista, que está a representar? Então, eu queria dar os meus parabéns ao David. Eu tive o privilégio de acompanhar o processo, ele foi-me sempre falando, e David, os meus parabéns, acho que foi um trabalho espetacular, muito interessante em todos os níveis, do ponto de vista do utilizador, de trabalho para a interface, da lógica do computacional, do ponto de vista científico, muito interessante, e um tema que eu acho muito interessante do ponto de vista da política, não interessa a toda a gente, mas a muita gente interessa, e um resultado prático muito interessante do meu ponto de vista. E qual é para si o principal contributo do trabalho do David? De que forma é que ele pode ser útil às pessoas? Do meu ponto de vista, para quem se interessa por política, e às vezes, muitas vezes, a política em Portugal é muito pelas personalidades, é algo que quem se interessa pode ir lá, pode fazer pesquisas, e encontra padrões, e do meu ponto de vista é muito interessante de encontrar essa ligação entre o que aparece nos mídias, nos jornais, e pesquisar para trás, porque nós normalmente só vemos as notícias de agora, e é sempre interessante olhar um pouco para trás e encontrar os padrões. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti